Deixa eu pisear o empate Vai, vai, vai Acabou o vídeo, eu quero mais saber de nada 3, 2, 1 e... Fala galera do vosso canal, eu sou o Rossini E tá começando mais um vídeo aqui no vosso canal Então deixa muito like Porque esse vídeo promete Repeta de like, galerinha, vamos bater 50 mil likes nesse vídeo E aproveita pra se inscrever no vosso canal Pra gente bater 6 milhões de inscritos Fechou? Tamo quase chegando aí Reta final, então eu preciso que você Se inscreva aqui no canal, demorou? Tem dois vídeos novos aqui no vosso canal, todo dia Às 10 horas da manhã e às 18 horas Então assista todos os vídeos Tem dois todo dia E hoje Antes de mais nada Eu quero agradecer ao Arturo Bonzi por ter vindo gravar Ué Obrigado, brincamos juntos, agora pode ir embora Obrigado Vou jogar sozinho, brincadeira Mano, eu vou desafiar vocês dois hoje no futebol Nós dois Os dois, os dois goleiros Será que dá boa ou não? Vai dar Não A galera deve ter comentado assim Hashtag não Não, Rocine, não vai dar bom Ah, então não vai dar bom Por que você acha que não vai dar bom? Não, não tô falando que eu acho que não vai dar bom Tô falando que a galera acha Não, você tá mais magro, velho Não tô não Olha isso, a camiseta tá ficando larga pra você Não é que eu tô perdendo massa muscular Eu vou fazer o desafio então Rocine contra Arturo e Gonzi Eu contra os dois goleiros do vosso canal E eu quero que todo mundo, mano O Brasil inteiro Todos os inscritos do vosso canal Agora comentando Hashtag Rocine vai ganhar Tá? Se todo mundo comentar Eu vou dar vida nesse vídeo Prometo Demorou? Então comenta aí Deixa o like Se inscreve no nosso canal Não, nenhum dos nossos Hoje é o dia, mano Sabe por que eu tô gravando esse vídeo? Porque hoje é um poder diferente Primeiro desafio Eu vou ajeitar e bater Se o gol tá no gol Viu? É isso aí Que isso? Que isso? O Gonzi não vai pegar nenhum chute meu hoje Nenhum Os dois Afundei ele Calma 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 Isso é ruim, lembra? Zona Vamos lá Arthur no gol agora Segundo chute Nossa! Na pontinha Nossa! Na pontinha também Nossa! Eita! Descansei Você deitou, mano Ah! Preciso respirar A trave, véi Põe o cara da trave Parece quebrou a trave mesmo Forte, né? Uhum Mano, morri Vamos pro terceiro chute Gonzi de novo Pode ir? Pode Tô com o canhão no pé Tô com o canhão no pé É esse canhão aqui Nenhum vai pegar nenhuma bola Nenhum goleiro vai pegar nenhuma bola Quebrou o ponto do dedo Quebrou o ponto do dedo Gonzi Machucou? Sério? Tá apelando de forte Quarto chute, né, Arthur? 3x1 Eu não tô fazendo golaço Mas eu tô fazendo gol É isso que importa É isso que importa Comenta Comenta, mano Hashtag Rossini vai ganhar Comenta Eu tô falando sério Comenta mesmo Vamos pro segundo desafio Quantos gols eu fiz desse? 3? 3 gols? Galera, eu fiz 3 de 4 gols Não acredito Não acredito E uma na trave, mano E uma na trave Vamos pro segundo desafio Vamos pro segundo desafio então Segundo desafio então vai ser chute com pivô Beleza? O Arthur faz o pivô quando eu for chutar no Gonzi E o Gonzi faz o pivô quando eu for chutar no Arthur Começando, 4 chutes também Primeiro chute, vamos lá 1,5 3,5 1,5 1,5 Tirou bem da bola Boa oficial Tô cansando a perna mano Aí não dá mais pra Soltar o sarrafo Tentei tirar Depois que o gol estava bem Vai lá Arthur, no gol agora Segundo chute Ele se pivou aqui, ó Nossa Uou, e ver se ele vai se compensar Esse roloce vai perto do cara dele, tá, mano Mas foi muito fera esse chute Mano, conta aí como gol Você é louco, olha aí, foi E eu pivôzinho aqui, ó, raul Droga, véi Você é fera mesmo, passa dos gols e tudo pra fora Acostumado de tá pra fora Terceiro chute Terceiro chute, vai lá Qual gol? Ufa 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 Tá deitando É isso É isso Tô indo bem, tô indo bem Quarto chute E tô morto, preciso treinar Quarto último chute do segundo desafio Aquele pivôzinho, tá ligado Boa Eu falo, eu acho que é essa rolada que você mancar desse pivô Quase na gaveta, eu tô na trave e quase entrou, mano Você é louco O que que tá acontecendo? Tinha que ter feito o gol, véi Mano, se eu faço o gol do travessão Se eu faço o gol da trave E se eu faço aquela que passou raspando Eu tenho quase 100% de gol Que merda E a chuteira você mancar A chuteira Filma ali Não, essa chuteira aqui, pelo amor de Deus Vou falar pra você uma coisa Botou no pé, véi Você joga com a cabeça já Ok É outra coisa Mas não vou falar que é a chuteira Eu tô bem também Mas a chuteira é sensacional Terceiro E último desafio Tá quanto o placar do nosso desafio aí? Tá 4x4 então 4 bolas Que entrou 4 bolas Que foi pra fora E a gente vai pro último desafio agora Galera Comenta aí Se você comentou uma vez Comenta de novo Hashtag Rossini vai ganhar Demorou? E clica pra se inscrever No vosso canal, caramba E me segue no Instagram JoãoRossini7 O meu Instagram, galera MatheusGonzinho Vai lá me seguir Porque tem bastante defesa legal Pra vocês lá Olete Me segue lá no Instagram Tudo esbalando E o quarto desafio A gente vai fazer um pouco diferente Eu vou escolher 4 desafios diferentes Pra fazer Beleza? E o primeiro vai ser uma coisa Que eu vou me desafiar aqui Que vai ser levantar a bola Controlar E bater pro gol Difícil Olha lá Quarto desafio Primeiro de todos Vamo lá 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 Que merda Que merda Que merda Outra bola Que passou raspando Foi pra fora Vamo lá Passou perto do ângulo de novo Mano Segundo desafio Eu vou querer mudar O goleiro lanço do mini churto Segundo dos quartos desafios Vai lá Vamo 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 lá Seis a quatro, preciso fazer os dois para o gol. Para empatar, né? Terceiro chute do quarto desafio vai ser bola rolando. Fechou? Terceiro chute, então, do quarto desafio. Bola rolando. Vamos estar no gol. Pega! 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 Pega pra agafar! Olha o gorila! Não sei nada. Tô gordo, morto, cansado, bravo. Que eu tô gordo. Que golaço, né? Por que ele não pegou? Porque eu quebrou o dedo do meu. Eu quero que alguém cruza na área pra mim e eu vou pegar do jeito que der. Do jeito que minha imaginação quiser criar como uma jogadora de galho. De opção e impara. Se tira! Esse gol é pro cruzamento. Tá fatiado. O que foi isso? O que foi isso, velho? O que eu fiz hoje, meu Deus? Me ajuda sempre a ser assim? Acabou! Acabou! Arrebenta de like. Compartilha pro mundo inteiro ver. Vai me contratar. Vai jogar o Madrid. Cansei, morri. É nóis, galera. Tamo junto. Muito like. Beijão. Falou. Tchau, tchau, tchau.